...de andar, tranquilo, maravilha. Só que Gabe, você tá pegando a ex dele, cara. Será que ele não deve ter ódio do Gabe um pouquinho? Cadê o Punheta? Sabe? Entendi. Você tem certeza disso? Sim, mano, ele tá gostando da Ana e não tem o que fazer nada. Parabéns, mano. Pô, mas será que o Kimber do TikTok é emocionado a esse ponto? Beijou a Ana uma vez na vida e tá apaixonado? O cara, no mínimo, é... Sei lá. Um rox de 40 puxadas do Tássio pro viado. Não faz sentido. Isso aqui é atitude de homem de verdade, velho. Perdoar é uma das maiores dádivas do ser humano. Perdão. Vamos lá? Será que ele tá em casa? Vai, deve tá. Bora. Tamanho da entrada da casa do maluco, velho. É, só a porta da casa dele. Bate aí. Não, eu juro por Deus. Se ele abrir a porta da casa com essa batidinha de porta do Gabriel, mano, eu vou me matar. Eu vou pular. Eu vou pular. Ó, já prepara. Porque se ele ouviu isso aqui, eu vou pular. O que vocês estão mandando pular? Transou, né, vagabundo? Transou a noite inteira, né, vagabundo? E aí? Vocês estão fazendo aqui? Mano, a gente veio pra conversar, mano. A gente veio pra resolver, mano. Tá gravando? Tô. Não tem nada pra conversar, mano. Como assim, velho? O que que tem pra conversar, mano? Ué, velho, resolveu o bagulho que eu sei que você ficou bravo por causa daquilo. Que eu sei que você tá gostando da Ana e tal, então, mano... É, o Tonico não nem participou do último episódio. Só que ele viu que o cara tem uma mansão e foi pra comer. É o mínimo. Mas tá certo, errado não tá. Eu acho que não vale a pena a gente desfazer a amizade por causa de... Mulher. Nada, tá ligado? Não que a Ana não seja nada, mas... Tá ligado. Uma treta boba, tá ligado? É um negócio desnecessário. Obrigado. Tem que tomar. Não é isso, mano? É isso aí. Nossa, cara do céu. Que casalheta. Mano! Você tá sozinho, mano? Tô sozinho, mano. Você tá com a chance aqui. Tá. Bom, por onde vocês querem começar, velho? O Tonico pela geladeira. Bora fazer um turzinho? Bora! Mano, não é melhor a gente conversar ali? Bora, bora, vai. Mano, que casalho. Não, sabe qual é o pior? Entrei no Instagram do João Caetano, que ele postou hoje um TikTok lá no Instagram dele. E ele postou com o João Adur, que é o cara que eu apelidei de porteiro. Daí tinha um cara dando hate no João Caetano, falando assim... Ridículo! Tretaram ontem e hoje já tá gravando o TikTok com o porteiro. Expulsa ele da casa. Óbvio que o cara é do meu chat. O que eu falo pra um idiota desse? Eu sei que você tá aqui. Eu sei que você tá aqui. Não tem a possibilidade de você não estar aqui. Você tá aqui. Você tá aqui. Tá linda, mano. Você fez certo. O que o pai dele faz? É traficante? Traficante de Marlboro. Vende cigarro. Caralho, viado. E aí, mano? Então, o Gabriel pediu pra trazer eles aqui. Porque, bom, se ele pediu é porque ele... Ó, já vi que todos esses boyzinhos a corrente, hein, mano? Acho que eu vou lançar uma, hein? Tô com cara de pobre. Parece o Randall a largatixa do Mons S.A. O que aconteceu, mano, foi uma coisa que acho que ninguém queria que acontecesse. Mano, eu também não queria, tá ligado? Pra mim, tá ligado, mano? Mano, podia existir maneira bem mais fácil de resolver, tá ligado? Mas teve que ser daquele jeito e... Mano, pra mim também, pra mim, tipo, as duas começaram a ficar lá em casa, tipo, sem problema nenhum. Uma começou a pegar a áudio da outra, e a outra começou a pegar a áudio da outra, e não tem o que fazer. E eu acho que independente de... Eu acho que dá pra tentar resolver, mas por enquanto eu acho que é bom deixar afastado esse assunto. Eu acho que é bom deixar, né? As duas não cantam de cada ano, então... É, mano, eu sinceramente acho que a gente devia agora colocar um ponto final nisso, de que elas têm um problema. Só que isso não pode afetar a relação de vocês. Exatamente. É verdade. Eu também não pensei muito, tá ligado, naquela... Eu só falei por imposto. Pensou com a cabeça de baixo, né? Meu Deus do céu, acabou de se entregar. Porque a cabeça de baixo falou, vai, e a de cima falou, fica. Quando foi ver, tava beijando a Ná, eu tava gritando, com meu fone caindo, eu tava lá do outro lado do meu quarto, dentro do armário, saí do armário, fiquei louco. Ontem eu achei que eu ia... Me mata... Tá ligado? Não, você tem essa opinião e, pelo jeito, você tá gostando dela, então... Você tá mais que certo, mas acho que eu perdi a amizade, grande amizade, né? Eu acho que é muito foda, né, mano? Eu acho que é necessário, mano. Você também? Eu também acho, tá ligado? Mano, igual eu falei, eu falei aquele negócio lá por imposto, tá ligado? Não foi muito... Lógico, pela cabeça. Lógico. Já que é assim, tá ligado? Eu acho que não pode interferir, tá ligado? Desculpado, né? Também quero pedir desculpa também, eu acho. Eu acho fofinho que o Gabriel é pequenininho, né, tropa? Olha o olhar dele. E o desgraçado tá pegando a vitória, cara! Mano! É isso? É isso? Mas aproveitando que a gente tá aqui já, né? Você podia mostrar sua casa pra gente, né, mano? Bora, filho. Vamos lá. Caraca, que casa é essa, filho? Tá maluco, mano. Se a gente já tá aqui, vamos começar a entrar por aqui, mano. Teu pai é traficante? Não. Ele é louco, mano. Ele é dono de uma imobiliária, tá ligado? Ah, tá. Aí... Mas, mano, olha aqui, ó. Aqui é a sala de TV, tá ligado? Meio extremo. Meteu! Essa? Mano, na época eu dos meus amigos, filho, era só barraco. O Gabriel só tem amigo rico, velho. Olha o caso do Peneves, a casa dos anelos que a gente já mostrou. Agora é só falta a tua, ó. Não, você não é rico. Você não pode ser rico. Ó, cordãozinho de praia. Será que é? Ô, idiota, para de escrever gordo pobre que você nem dinheiro tem também, mas tá enchendo o saco. Vai ter que mostrar. Ok. Ok. Aqui é a sala de cinema. A sala de cinema. Aqui... A churrasqueira. E quando você vai gerar mais gente para o churrasco? Ô, filho. Vamos marcar. Tá ligado? Pegar as carnes aqui. Aham. E essa piscina aqui é aquecida, mano? Pior que é, mano. Tá maluco. Posso ir aqui fora? Abre aí. Mano do céu. É a única opção. Tá maluco? Você é louco, velho. Você é louco, velho. Cara, é tropa. Imagina meter um som no talo aí. Tipo... Ai, que saudade das piranha do Elipa. Chama 40 puta e a tropa do C. Bota tudo na piscina. Daí eu falo... Tropa do C. Receba. Dou de presente para vocês. Receba. Toma. Vocês iam gostar, tropa? Louco, mano. Olha essa casa, filho. Que isso, mano. Mano, é muito grande, velho. Tô até com inveja. Tá maluco. Tá vendo, não? Tô brincando. Tô feliz por você, mano. Mas nunca chamou a gente, né, Gabe? Que tipo de amigo é esse que não chama? Pensei na mesma música, é. Tropa do C e o Taspe é uma trocação só, um cérebro só. Todo burro. Mas é boa. Vocês são burros também? Porque eu sou muito burro. Muito burro, meu irmão. Sou muito burro. Burro, mano. Burro. Tá. Sou muito burro. 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 Uhum. Aqui. Aqui. Meu quarto. Aham. Console ou PC? Que que vocês acham? Agora eu tô pego. Será que é console ou PC do homem? Agora eu tô na dúvida, mano. Vamos ver. Caramba. Pipoca? Tem uma pipoca aí, tá aí, tá aí? Ah, mas eu tô louca. Mas é aqui, mano. Aqui é meu quarto, tá ligado? De quarto. Pô, mano. TVzona, fi. Console no mouse e teclado. Que pobreza. Geladinho, tecladinho, fi. Geladinho, tecladinho. Videogame. Isso aqui tem um blackout pra você dormir, né? Tem aqui, ó. Controlinho. Ah, tropa. Pelo amor de Deus. Nada contra console. Adoro console. Vindo console. Mas, pô, o cara tem uma mansão dessa. Imensa. E jogar no Play 4 até hoje. Não é nem um Play 5. Pô, aí é sacanagem. Tá maluco, velho. O cara é muito rico, mano. Meu quarto é pra... A joia dele, ó. Só a joia. Só a... A joia do... Tudo falsa. Tudo falso. Tudo falso. Cara... Tá doido. Aqui é o quarto de visita aqui, tá ligado? Uhum. Que... O aspede vem, né? Fica aqui, mano. Esse é o quarto de visita? É. Cara... Tamanho do quarto de visita, filho. Mano, eu vou virar a sua visita aqui, né? É. Que legal, mano. Olha o jeito que é a luz. É muito quarto de visita. Que brisa, mano. Que brisa. Que brisa, mano. Que brisa. Aqui, ó. A pipoca te chamou, mano. Cara, nunca... Sabe o que que é? O triste é que o cara nunca convidou a gente. Parece o seu pau finíssimo. Olipi. De verdade, irmão. Você. Você. Me falando isso. Já vi seu pinto, tá? Não, nunca vi seu pinto. For... Ah! Mano! Tô louco! Tô maluco! Porra, cara! Tô maluco! Pra vim. Só o drink, cara. Drinks. Ó o tamanho da TV. Caramba. Vamos ver. Caramba. Eu sou abusado mesmo. A gente veio pra resolver a minha... Você que tá na live. Se você chegou até esse momento do vídeo do canal de cortes oficial do Taspio, comenta aí. Finíssimo. Que é o meu pinto. Finíssimo. Você que chegou até aqui do vídeo do canal de cortes. Amizade, mas, mano, eu não sei vocês. Eu gosto demais de ver casa bonita, velho. Eu adoro ver casa. Olha as paredes, mano. Ô, Nagata! Obrigado pelo sangue, irmão. Valeu, soratinho. É tão lindo? Receba, moleque. Não, não, é. Meu irmão. Entendi. Mano, aqui estão esses talentos dos meus pais. E quando eles fiquem sentindo lá pra imobiliária, eles trabalham daqui. Uhum. E sua mãe trabalha com seu pai? A honra na imobiliária dele. Não, tem até um arzinho condicionado no meio do nada. É. Ele é a casa dele e só tem arzinho. Tem arzinho. Nossa, Tonico. Você nunca abre a boca. Quando abre a boca, só fala merda. Puta, que pariu. Moleque maluco, velho. Perturbadaço. Aqui. Ah, tá vazio. Pô, eu tento, eu tento fazer um react normal, mas daí o cara abre a geladeira e o Tonico fala, ah, tá vazia. Pô, aí é sacanagem, né, mano? Essas pôas me fodem, viado. Me f... Opa! Eu sabia que Suetam é Matheus, ao contrário... Não. Paragoação, barra, barra, inversa, barra, inversa, barra, inversa, barra, barra, inversa, barra, inversa, barra, inversa, barra. Inversa, barra. Inversa, barra, barra, inversa, barra, inversa, barra. Dois pontos, barra, barra, inversa, barra, inversa, barra. Ah! Olha, tava lógico não se calhar mesmo. Não, mano. Não precisa mostrar os quartos dos seus pais, não, pô. Mano. Bora, então. Bora. Vamos, que é o quarto que eu vou conhecer, da minha patroa. Tamanho do quarto dos pais. Não, não, aqui é absurdo, mano. Closet deles. Pipoca. Que isso? Inclusive, uma impressão minha. Tá. Pô, eu sou muito pobre, viado. Que isso, mano? Não tem nem luz no meu quarto. É uma Alexa que controla e ela é muito vagabunda. Olha isso, Alexa. Alexa, liga a luz. Tudo bem. Alexa, apaga a luz. Tudo bem. Ó. Ó. Ô, Nagata, valeu pelo Sub Gift. Receba. Beleza. Beleza. Esse aqui é diamante, velho? É, é diamante. Caraca. Mano, tem um ar no closet. Pra quê, cara? Eu também não sei. Ele fica aqui um tempo bom no closet. Ele trocando de roupa e ele goa. Mano, aqui o banheiro aqui, mano. Na cama do Pipoca e no quarto, o Piroca. Que vai ser eu quando ir pra essa casa. Tá, beleza. Só falta o banheiro ter ar. Olha, tá. Nada demais. Tá lindo, né, Pereba? Só falta o banheiro ter ar. Não tem. Beleza. O Pereba adora as minhas piadas. Tá, lógico, pra mim, puta, pode dar lá. Caraca. Olha isso aqui. Viado do céu. Pô. Que isso, mano. Descansa a cama com o fogo, tá? Caraca, cara. Ó, Pipoca. Faz massagem. Ó, Pipoca. Meu Deus, ele tá na posição fatal do sexo. Pipoca, guarda a piroca, o cachorro do demônio. Guarda a piroca. Cachorro perturbado, estranho. Faz massagem? Faz massagem. Mano, eu não sei... Sai da cama dos pais dele, cara. Eles vão estar vendo esse vídeo, sabe, né? É, então. Eles vão estar vendo. Mano, aí aqui tá a vista. Aqui, olha. Ah, tem uma sacada. Pô, mano. Nem precisa abrir, relaxa. Tá de boa. Tá de boa. É, a vista bonita, né? É? Tá de boa. Só confiar no pai que aqui o pai vai... É o Cristo. Nossa, mas a gente tá... Sabe essa casa aqui da frente que tá construindo? É minha. É, ali não tá tão bonito não, mas, pô... O que é isso, cara? Colou que ficar aqui de noite aqui, os dois pegam aqui duas cadeiras aqui. Fica aqui tomando vinho aqui hoje. Coisa de rico, né? Que eu não entendo. Essas coisas de rico. Ah, olha quem tá falando. Ah, mas o meu é diferente. O meu é rodeio, é barro, é arena, é boi. Ah, o único boi que tem aqui é você. Boi. Ah, tem duas Dodge Ram na garagem, uma piscina coberta, três, esse bagulhinho. Ele tem uma... Não é vilar, é o quê? Um evoke. Tem uma robozona. Tem um robozão. Esse é roto na garagem também. Que isso? Só os amigos milionários, Gabriel. Caralho, o Gabe tá no vídeo? Não falou um A até agora? Nem vi o Cria. Não, eu queria isso. O Tônico também. A única vez que ele falou o vídeo inteiro foi Ah, não tem nada na geladeira. Isso aí me matou. Tá ligado? Pra interferir na nossa amizade, tá ligado? É, exatamente, mano. É isso aí, valeu. Desculpa aí também, tá ligado? Ficar me intrometendo na sua casa, mas... Sempre tive curiosidade de saber como é que era, não é? Tô tentando, né? É isso. Vamos nessa então, rapaziada? Então. Partiu? Partiu. Valeu, mano. Até mais. Deixa o like se você chegou até aqui. Escreve aí nos comentários finíssimo. É nóis, tropa. Finíssimo. Salve, salve, rapaziadinha. Aqui é o Zé Nela trazendo mais...